fala galera que está falando aqui pra trazer pra você mais um vídeo aqui de Golden Minas galera e esse galera no último vídeo a gente foi mais ou menos que a gente só foi empatar 3 empates consecutivos e no último jogo também eu disse que ia fazer os dois últimos jogos também que a gente vai fazer a gente jogou pela UEFA Champions que a gente está aqui na fase de grupo conseguimos a vitória de 4 a 0 para o time do clube clube river aí estamos ali com três pontos o vice é o Barcelona é o Barcelona que está ali com seis pontos a gente tem que ganhar porque no próximo jogo vai ser contra eles a gente ganhou de 4 a 0 contra o time do clube river e também jogamos aqui pela série A aqui pela nossa fase de clube pela segunda divisão aqui da tabela que a gente está jogamos contra o Morro do Morro do Cruzeiro ganhou muito em uma série e um jogador da gente foi machucado no nosso meio campo mais um desfalque aí que a gente vai jogar contra que o time do do ISIS vai ser pelo um cadê vai ser pela pela UEFA né é o líder não pensei que a joga contra o Barcelona vai ser contra o líder que é o time do ISIS com um desfalque vai ser um jogo totalmente difícil então é que a gente consegue ver o jogo que eu já coloquei aqui já pra pra o jogador já que já em treino já que porque assim não vou me esquecer depois então já adiantei já um bocado aqui então bora dar uma olhada aqui como ficou só falta aqui botar com um atacante no ataque aqui vou botar aqui cara a cara aqui pronto só isso aqui vou deixar aqui já treinando e vou botar aqui para pra ficar já já programado aqui bora botar isso aqui e bora botar aqui também aqui coisa de pra descanso aqui vou deixar esse bicicleta aqui pronto vou programar aqui vai durar ali um engote vai custar um engote ali da gente então são essas são as nossas coisas que a gente vai para jogar contra lá o time do ISIS que a gente perdeu para eles aí de uma de goleada tomara que esse jogo também no primeiro jogo ele perdeu de goleada porque a gente tá sem treino então a gente tá com treino aqui totalmente completo como é que a gente consiga lá a vitória e bora ver aqui o nosso jogador que se machucou porque ele vai fazer uma mudança né pra ele a gente não ir para um jogo com jogador machucado bora ver como é que ficou lá ele lá bora ver aqui como é que ele ficou é que nossa é um volante é um jogo muito importante pra gente deixa eu ver aqui se eu tenho algum volante ainda temos também aqui um jogo um atacante da gente está machucado também tiver aqui que hoje o jogo resolveu bugar hoje então tá bugado um pouco aqui então é só a gente espera aqui abrir por favor abriu pronto abriu de ver com a gente ainda tem o que machucado aqui nosso atacante agora mais um que é um volante aqui que é esse alex alex bueno parece que o nome dele temos só temos esse jogo aqui no banco temos também se alex valeu mas vou botar esse toríbio aqui no lugar dele fazer essa substituição chover mais que a gente pode fazer que eu acho que é só a substituição que a gente vai fazer vou botar esse já não aqui também aqui no banco aqui com uma opção pronto já fez ele bora até esse esse ano aqui eu acho que é só isso comum aqui no time quem vai jogar contra o time do isiostro eu acho era mais fácil de fazer mudança aqui no ataque mas a gente jogou muito bem nos últimos dois jogos então vou deixar sem essa formação em jogo bem então deixa assim eu tô tentando colocar esse esse já não aqui mas não tô conseguindo porque hoje o resolveu alex eu consegui né é conseguir hoje hoje o jogo resolveu ficar bugado então são só aquela substituição ali bora dona daqui nos no jogo lá que fez os gols também né lá na partida bora da olhada aqui nós nós últimos duas partidas que jogou nenhum de uma serra que para o time do morro do cruzeiro mais quero ver aqui o time do river clube river que a gente jogou e pela pela fase de grupo não é favor da olhada aqui como é que foi o jogo para ver que a gente deu outro contra três aí do time deles chutes na trave a gente não chutou nenhum eles também nenhum chute a gol pra fora chute pra fora a gente chutou chute e não chutar nenhum em galera jogaram bem chutar três chutes e a gol certeiro então bora ver que impedimentos ele teve três impedimentos a gente só teve um aqui é brito fez um gol já até de pouco um cole e videla fez cada um tem um gol e e amarelo ali foi bravo foi amarelo agora dona daquilo números deles aqui ó dois jogadores deles foi amarelado então foi isso aí a gente ganhou na posse bola e perderam ali com 32 por cento para ver outro jogo bora ver aqui bora ver análise desse aqui ó a gente não posso bola 62 por cento contra 38 demos cinco chutes contra três do time deles aqui chutes na trave nenhum é chute pra fora sete chutes a gente encontra seis deles penalti nenhum falta duas faltas pra gente e uma deles ali impedimento a gente o nosso quadro impedimento da gente contra três deles a gente foi mal com a gente foi mal na parte nessa parte nem lá tava ninguém esse jogo mas apesar que a gente tava com um jogador machucado jovem então teve aqui fogo de gesto é bem só feia hoje aos 56 minutos de jogo amarelado não teve nenhum só teve aqui machucado esse alex boino para ver no time dele no time deles foi ter com alguém amarelado ou alguém alguma coisa aconteceu para ver aqui aqui não aconteceu nada né é um gol ali autores dele foi no tensão são gol amarelado não teve nem ela teve uma conclusão domingo foi esse ele foi quem não tem um ano não tem um pensei que dele tinha que uma contusão você quer um jogador isso aqui mas nenhum dele teve conclusão tem sei também galera eu quero mostrar aqui um negócio pra vocês que a tabela de troféus que a gente tem aqui a tabela de troféus por hora de chover que se o jogo me ajudar eu vou lá mostrar pra vocês aqui bora ver que o uniforme se aqui fica uniforme tempo frio tem sala de troféus para ver que na sala de troféus tem alguns troféus eu consegui só troféu de segunda segunda colocação quase que eu consigo do título da terceira divisão mas não consegui do no campeonato 2 não foi do campeonato 2 quase que não consigo o título fiquei em segundo colocado esse aqui é oitava de final ainda já foi eliminado lá da foi a primeira copa que a jogou e aqui as quartas de finais prata e fim das quatro finais prata e chega nas quartas de finais isso aqui é campeonato de fevereiro foi do mês passado esse aqui com a de fevereiro fiquei em terceiro colocado no grupo na liga isso aqui na segunda semifinais é da copa isso aqui no campeonato 4 foi em janeiro então foi na quarta divisão fiquei consegui a classificação fiquei em quatro colocado em a nossa quase que não consigo a classificação e aqui na copa lá terminei nas quartas de finais cheguei até as quatro finais aqui no campeonato de janeiro fiquei em terceiro lugar aqui no campeonato de janeiro esse aqui no de dezembro cheguei nas oitavas de finais e do em dezembro na dezembro foi do mês o primeiro mês que o jovem foi chover que eu acho que foi um filme em dezembro então fiquei ali em em cadê foi em dezembro foi em dezembro foi o primeiro assim como assumir o time comecei em dezembro aí a sua a criar nosso time aí o nosso time aqui estamos aqui no ato a gente terminou nas quartas e finais e em terceiro colocado que ele subiu para a primeira de vida pra praça terceira divisão já começou na quarta a terceira da terceira vamos para a segunda na segunda será que a gente vai conseguir para o primeiro não sei ainda não bem estamos fazendo ótimos jogos quem sabe a gente pode até também brilhar aqui pelo título em pode ser uma hipótese aí pra gente também então galera finalizar aqui a gente terminou aqui em terceiro colocar aqui com 15 pontos dá para a gente chegar aqui na liderança a gente tem um próximo jogo mas a gente pode chegar aqui na liderança com 18 pontos mais próximo torcendo para esses dois tem perder torcendo para o flamengo torcendo para o liver por perder então galera o vídeo ficou pequeno eu vou finalizar por aqui porque porque também tenho que gravar mais dois filhos então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera que os amigos e até o próximo vídeo fui